Bom, nessa aula vamos continuar então falando dos princípios seguidos por pessoas altamente criativas. Nós falamos dos dois primeiros, agora vamos para o terceiro princípio, que é copie seus heróis. Copie seus heróis. Esse também é um outro princípio que quebra alguns paradigmas de que pessoas altamente criativas são, sei lá, tiram suas ideias. Nunca ninguém teve a ideia ou algo parecido que elas tiveram antes. E isso não poderia estar mais errado. Pessoas altamente criativas copiam muito. Eu vou explicar por que, por que isso é importante. Mas pessoas altamente criativas copiam demais. E normalmente, todos nós temos que ter um herói. Porque o herói, ele é o que traz uma referência do que é possível. Ele mostra os limites da possibilidade. Ele mostra que você pode ir além do estágio em que você se encontra. Tem o Winton Marsalis. Ele comenta isso sobre, por exemplo, um dos ídolos deles, que era Joe Contrane. Ele ouvia Joe Contrane e ele falava assim, eu comecei a tocar música porque eu queria tocar como Joe Contrane. O Winton Marsalis hoje é um dos maiores músicos de jazz. Ele é o líder da orquestra de jazz de Nova York, se eu não me engano. Ele é uma referência, é um gênio da sua área. E ele fala isso. Eu queria tocar, eu queria fazer o que Contrane fazia comigo. Me levava a um estado emocional, uma sensibilidade da música. Então ele via que Contrane mostrava para ele o que era possível. Então copiar os seus heróis, copiar é um processo que estimula e desenvolve a sua capacidade criativa. Tá legal? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Então temos o mito que copiar não é algo criativo. E a verdade é, copiar seus heróis é importante para o processo criativo. E a arte, o meio artístico é onde isso está mais presente, onde eles realmente entendem que copiar é algo criativo. Então esse paradigma se dissolve na sua mente agora. Que você, ao copiar alguém, copiar alguma outra coisa, você está plagiando. É diferente de plágio, hein gente? Plagiar é você pegar alguma coisa de outra pessoa e falar que é sua. Isso é diferente. Copiar você, quando a gente copia, a gente está para desenvolver, para você poder juntar com outros elementos. Não é pegar uma coisa que outra pessoa fez e falar que é seu. Isso aí é plágio, é diferente. Mas isso é muito difícil para a maioria das pessoas, porque você se sente que você tem que ter o estalo da genialidade, aquela coisa que vem do éter, aquela inspiração divina. E eu te digo que cada vez mais é muito difícil criar alguma coisa que vem do zero. A maior parte das inovações em todos os ramos, nas ciências, nas empresas, nas artes, ela vem de combinação. A maior parte das inovações, ela surge por combinação de outras ideias. De ideias que se combinam e formam uma ideia nova. Então combina algumas coisas, junta os pontos e aí emerge uma coisa nova. Então não tenha receio e não tenha medo de copiar, não tenha vergonha. Copie os seus heróis, é importante porque eles mostram o que é possível de você fazer. Olha só o que o Nelson Rodrigues falava. A plateia são 60 gordas comendo pipoca. Eu escrevo para Shakespeare. Nelson Rodrigues buscava um patamar maior, buscava uma referência maior. Ele escrevia para Shakespeare. Então ele queria levar a arte dele para um nível muito alto. Ele queria chegar no nível do herói dele. No nível do que era considerado a melhor referência, um dos gênios da humanidade em termos de literatura, que é Shakespeare. O Bruce Lee. O Bruce Lee foi outro. O Bruce Lee, ele dominava, ele dominou diversas técnicas de artes marciais de Kung Fu. Diversas linhas diferentes. E o que ele fez? Ele desenvolveu a própria técnica dele, que é uma mistura dessas várias técnicas. Ele combinou o que existia de melhor nas várias técnicas de Kung Fu e criou um estilo próprio, um estilo dele, que hoje é ensinado. Então veja que ele percebeu como ele, dominando as 10 mil horas, lembra das 10 mil horas? Ele dominou a linguagem. Ele conseguiu conhecer os vários estilos. Ele começou a pegar o que fazia sentido na cabeça dele. O que era melhor, segundo o julgamento dele, criou um estilo próprio. Ele criou um estilo próprio. O Picasso sabia isso como ninguém. E olha só o que ele fala. Tem que copiar os outros. Mas o outro é tão bom que no processo de copiar, você desiste e acaba sendo você mesmo. No seu fracasso de ser o outro, você evolui, pois você não volta para o mesmo lugar que começou. Essa frase do Picasso é genial. E ele explica com perfeição o que eu estou falando. Você tenta copiar, mas você nunca acaba copiando literalmente. A não ser que seja um plágio, você queira reproduzir o que outra pessoa fez. Se não, você acaba colocando você, muito da sua essência, naquilo que você está buscando atingir. E você evolui, você cresce, você não volta para o mesmo estágio anterior. Você já é outra pessoa. Olha aqui. Essa aqui é uma série que o Picasso fez. O Picasso tem uma outra frase que ele fala assim. Se não existisse Velázquez, não existiria Picasso. E esse quadro aqui é um quadro de Velázquez. E esse é um quadro de Picasso. E Picasso fez uma série de 40 e poucas imagens em que ele copiava nessas imagens quadros de Velázquez. Só que você percebe que ele copiava do jeito dele. Colocando a impressão dele. Não é uma cópia, não é um plágio. Mas ele buscou, ele se inspirava, ele olhava os quadros de Velázquez. E olhando, ele tentava copiar, fazer a sua versão do que Velázquez fazia. E esse exemplo está presente nas artes de inúmeras formas. A gente tem aqui o Manet sendo copiado. O Manet copiando o Rafael. O Picasso copiando o Velázquez. O Daniel copiando o Van Gogh. O Fernando Botero copiando o Leonardo da Vinci. E são inúmeros exemplos de releituras, de cópias de artes famosas. Então no mundo artístico esse conceito é muito bem entendido e utilizado. E você pode levar isso para a sua área. Você pode levar para o mundo corporativo, para a sua atividade profissional sem nenhum problema. Se você trabalha com culinária. Se você trabalha com artes gráficas. Se você trabalha em áreas administrativas de empresa. Não tem problema nenhum. Você pode trabalhar esse conceito que ele estimulará a sua criatividade. Pessoas atualmente criativas, elas copiam o tempo inteiro. Vamos ver o que o Amir Klink fala um pouco sobre os heróis. Sobre essa referência de você buscar e copiar os seus heróis. Buscar o que é possível. Porque eles te mostram o que é possível. Vamos ouvir o Amir Klink agora. Comecei a ver os marquinhos franceses quase imundos e altamente precários que apareciam em Paraty. Fazendo viagens longas, de maneira muito simples, mínimos recursos. E todos tinham uma simpatia e um carisma assim que foi me atraindo para esse mundo dos viajantes. Até o momento em que um dia surgiu a ideia de remar da África para cá. E eu percebi que não era uma brincadeira. Tinha que levar a sério. Hoje em dia as pessoas primeiro pensam no impacto, no preparador físico, no patrocínio. Eu me encantei pela ideia. Um dos meus ídolos era o comandante Tillman. Que era um velhinho louco. E ele começou a navegar aos 78 anos de idade. E dos 78 aos 86 ele fez a série mais estrombólica e inimaginável de viagens para a Antártia. Então veja a referência. E como o Amir Klink foi inspirado por essa figura que ele traz. Que viajava para a Antártia. E o Amir Klink hoje é uma das pessoas que mais viaja para a Antártia e faz projetos lá o tempo inteiro. Então os heróis nos mostram o que é possível. Essa tirinha aqui. Você poderia nos contar como é o seu processo criativo? Bem, é um segredo. Mas vou revelar a vocês. Eu acordo pela manhã. Pego o jornal do dia e vou acessando as tirinhas. Depois é só copiar. Fascinante. É um exemplo de que sim. Toda hora estamos copiando nossas referências. E mesclando com o que nós carregamos de bagagem e experiência pessoal. E dessa mistura do que nós carregamos, que é o único, que é nosso, que é a nossa vida, a nossa experiência. A gente cria algo novo. O quarto princípio de pessoas seguidas por pessoas altamente criativas. É um princípio muito difícil de ser entendido no mundo corporativo. Que fala que errar é preciso. Por que esse princípio é muito difícil de ser entendido no mundo corporativo? Porque ele está fundamentado nas bases, como eu disse, da revolução industrial. Onde a eficiência, a produtividade são chaves. São as linguagens aceitas no mundo corporativo. Tempo é dinheiro. Você não pode errar. Errar é perda de tempo. É perda de recursos. É improdutivo. Você está perdendo eficiência. Só que a verdade é a seguinte. Se você quiser trazer inovação, se você quiser criar, saiba que errar é algo que vai acontecer com muito mais frequência do que acertar. Então, o mito que tem aqui é que pessoas criativas... Esse é um mito, uma lenda, uma falsa, uma farsa. Pessoas criativas acertam mais do que erram. E a verdade é que pessoas criativas erram muito mais do que acertam. Pessoas criativas erram muito. Mas elas não têm problema com o erro. O erro não é considerado como um demérito. E sim como um estímulo para continuar tentando de outras formas. O Thomas Edison tentou mais de 100 vezes até conseguir criar a lâmpada. O problema aqui é que nós sofremos de um paradigma que todos nós fomos criados. Se você estudou em uma escola tradicional, você passou por isso. De que sempre existe uma resposta certa e que o erro é punido. Então, desde pequenininho, nas escolas, nós somos ensinados que errar é algo ruim. E quando nós erramos, nós somos punidos. Com uma nota ou com qualquer outro tipo de punição. Então, você tem que sempre seguir a resposta. Existe uma resposta certa. Essa resposta existe um gabarito. E você tem que dar essa resposta. E que se você errar, você é punido. Isso é desvalorizado. E isso é o maior destruidor de mentes criativas, de crianças criativas. Que buscam soluções. Que buscam soluções simples, eficazes e surpreendentes para os desafios que elas encontram nas suas vidas. E que não, não existe um gabarito. E que para achar uma solução eficaz, surpreendente e simples, você vai errar muito mais do que acertar. Tentativa e erro faz parte. De novo, entra aqui a estrutura psicológica e emocional que a pessoa criativa, que o criativo, ele tem que ter. Ele não tem medo do erro. Ele não tem medo do que as pessoas vão falar, porque ele está errando. Ele sabe, ele está fazendo isso porque ele tem uma motivação. Ele tem algo que puxa ele, que é mais forte do que simplesmente errar. E o erro simplesmente mostra para ele que ele está no caminho certo. Que na verdade, aquele não é o caminho, ele vai tentar outro. Ou seja, menos uma possibilidade existe. Então, ele está mais próximo de acertar. Cada vez que você erra, você está mais próximo de acertar. Esse é o pensamento que é mais produtivo. Então, siga aqui o princípio dos videogames, que você vai errar muito mais do que acertar. Quando você vai jogar um jogo de videogame, você até terminar aquele jogo, até matar o último chefão, você morre muito mais vezes. Seu personagem morre ali muito mais vezes do que você consegue até chegar ao final. Então, game over e try again. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, tente de novo e tente de novo e tente de novo. Primeiro que você vai exercitando o domínio da sua linguagem, as 10 mil horas. Cada vez que você tenta, você está se tornando uma cada vez melhor. Você está buscando alternativas que saem do lugar comum. E você vai estar se aproximando do acerto e está afastando, então, das soluções que não funcionam, indo para as soluções que funcionam. É isso aí. Na próxima aula, vou continuar com mais princípios seguidos por pessoas altamente criativas. Até lá.